Meu coração vai ser rebelde para sempre Ah, vou te falar uma vez só, hein? Me apaixonei por você. Muito. Intensamente. Que visão é essa, hein? Essa visão é para poucos. Poucos? É para um só. Esse sou eu. Gostei. Você não está achando isso muito perigoso? Estou achando cada vez mais gostoso. O que foi, filha? Eu não amo, pai. Nada de mal. Nada de mal, filha. Não, não. Posso deixar assim? Desse jeito, chorando, assim? Fala, fala para o papai. Fala. O que foi que aconteceu para a minha garotinha ficar assim? O Binho acabou comigo, pai. A filha. Bem, abraço, papai. Galera, alguém viu o Binho? Tomás, para falar a verdade, eu não vi ele hoje. Algum problema, Tomás? Não. Mas não tem problema nenhum. É que eu precisava falar com ele. Nada de mais. Valeu. Tchau. Alguém viu o Binho? Não, Tomás, não vi não. É alguma coisa sobre o nosso jogo? Não, não, não. É que ele ficou de me passar uma matéria que estava faltando. Ah, mas aí o Theo pode passar para você, né, Theo? Claro. É, valeu, mas é que tinha que ser com ele. Tá bom. Oi, perdeu alguma coisa? Vitória, você viu o Binho? Eu? Talvez. Talvez. Você viu ou não viu? Dá para facilitar? Eu acho que eu vi ele sim. Lá no jardim. Valeu. Ah, e sabe qual foi a maior coincidência? Não. Que eu tenho a impressão de que a Carla também estava indo para lá. Para o jardim? É, não é muita coincidência? Tá maluca? Claro que é coincidência. Todo mundo vai para o jardim. Ah, tá certo. Não, deixa para lá. Deve ser só cisma minha mesmo. Ah. Você me chamou. Eu vim. E agora? São para você. Que lindas. Não estão lindas quanto você, né? Foi difícil achar. Hum, até parece. Bom, gosto não se discute. Lamenta-se. Você lamenta o fato de eu estar apaixonada por você? Não é isso. Preciso te falar uma coisa. Fala. Não tem mais nada me prendendo. Como assim? Terminei tudo com a Pilar. Sério? Muito. Quero viver essa história aqui. Comigo? É, só basta saber se você também quer viver. Meu coração vai ser rebelde para sempre.